Vamos ver, deslize para a esquerda para desbloquear Como é que eu faço isso? Não posso Ah, o quê? Alimente o gato, ele está com fome Seis jogos Ah, o quê? Alimente o gato, ele está com fome Ah, o quê? Ah, o quê? Ah 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 A palavra gato Então, é dois gatos Ah 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 Música Música Não dá É impossível Música Opa Três dedos Música Qual é o mais um? Música É o fevereiro Música De março a abril e fevereiro é o fevereiro Música E não é o fevereiro Errou Eu só falei pra brincar mesmo Aí quando eu apertei o fevereiro Deu certo Seis maçãs Um Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Eu tenho que pegar Pega Pega Música 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 Em parameters Música 7 Maçãs Caindo 6 Maçãs Caindo 5 Maçãs Caindo 5 Maçãs Caindo 2 Maçãs Caindo 1 Maçã Caindo 0 Maçãs Caindo Frango de padaria Seara, sabor de domingo Sabor e propaganda O Tom deve pular para o outro lado Pule Pule Pule, pule É Música O Cogumelo 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 Que isso O que? O que é o cogumelo? O que? É o que? Cogumelo O que? Quase Cogumelo O que? Uh Cogumelo Sim Ah não Cogumelo 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 Ah Pula Eu pensei que ia pular por cima do Do Cogumelo Ah mano Que perigo Que perigo Que perigos Ah Não Oh Tchau. 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 Tchau.